A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o que aconteceu naquele esgoto Foi só o começo Você tem que se preparar Porque tá prestes a ganhar E se eu ficaria assim pra sempre Não é quem você é Se o mundo fosse bom Poderia ser exatamente quem você é Você jogou ele lá fora Pra ser queimado o fumo Não fale comigo desse jeito Mão da cabeça Você tá louca Você sabe quantas pessoas eu matei pra que você vivesse Por que que eu tô aqui mas eu não posso fazer nada E se eu não bebe a porra desse jeito O que eu devia ter feito Deixado minha filha sofrer A CIDADE NO BRASIL Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti